A Carta de As Águias A Carta e eu tenho certeza que muitos de vocês receberam a carta a partir das notificações de WhatsApp por onde vocês podem se cadastrar a partir do site brandnam.org para as notificações de WhatsApp tal como vocês podem ver aqui no ecrã. O mesmo vos mostrará como vos cadastrar com o vosso telemóvel. Amém. E também não tenha medo de ser excomungado. O Senhor gosta de ver-te e escutar aquele que Ele enviou. Isto é o profeta. Ele enviou o profeta para as nações. Tal como Jeremias. Louvado seja o Senhor. Toda vez que Deus envia um profeta vindicado, Ele próprio identifica-se com o anjo do Senhor. A coluna de fogo que desce do céu, tal como vocês podem ver aqui no ecrã. E aquela expiação a ser feita para Israel. E houve lá o grito do rei no campo. Deus estava com eles. Por quê? Ele estava a currar os doentes e fazer grandes milagres e sinais e maravilhas. E uma coluna de fogo ficou suspensa por cima deles. O Moisés estava a seguir a coluna de fogo. Os filhos de Israel estavam a seguir o Moisés. E eles estavam no caminho deles para a terra prometida. E não há nada que Ele lhes impedirá. Amém. Ou será que isso não seria fácil de se repetir hoje, se Deus pudesse conseguir alguém na sua mão, em seu controle? Aquela coluna de fogo ainda está viva. Ele ainda é o mesmo homem de hoje e para sempre. A palavra ainda vive. Muito bem. Portanto, nós agradecemos ao Senhor pelo que o próprio Deus identificou-se com o anjo do Senhor naquela coluna de fogo que veio diretamente do céu, por cima do irmão Joseph. Nesta foto, e o irmão Branham confirma do que aquilo se trata. Agora, escutemos a partir do irmão Joseph Branham e as águias a reunir-se juntas. Hoje é dia 10 de abril de 2021. Querido mundo invisível da fita, nós somos aquelas pessoas do mundo invisível da fita que estão magnetizadas a toda palavra que foi pregada na fita magnética. Nós temos o orgulho de dizer, sim, nós cremos em toda palavra. Nós cremos que é o cumprimento de Malaquias 4, 5. Lucas 17, 30. Hebreus 13, 8. Apocalipse 17. Nós cremos que é a voz de Deus para o nosso dia. Nós cremos que é o assim diz o Senhor. Oh, quando todos nós nos reunimos, estes pequenos lugares que se encontram juntos, isso é maravilhoso, sem denominação, sem laços de nada. Mas unicamente a Jesus Cristo. Isto é tudo, entendem? Simplesmente sentados juntos nos lugares celestiais. Que oportunidade especial e memorial do fim da semana de Páscoa que o Senhor nos deu enquanto Ele magnetizava a Sua noiva com a Sua voz. Ele nos reuniu juntos do mundo inteiro e nos colocou nos lugares celestiais. E depois revelou-nos a Sua palavra ao dizer-nos Shalom. Não temam. Está tudo bem. Eu estou a regressar em breve para vocês e isso não demorará muito tempo a partir de agora. Vocês são um reflexo da minha palavra. Quão maravilhoso foi enquanto todos nós reunimos-nos a cada dia e lhe adoramos, lhe louvamos e lhe agradecemos por nossa cura, pelo nosso reenchimento do Espírito Santo e, o mais importante, por nos dar a verdadeira revelação de si mesmo em nosso dia. Nós estamos a nos regozijar tal como nunca antes. Um grande reavivamento chegou no meio da Sua igreja. Não pode haver nenhum engano. Nenhuma dúvida. Nós o reconhecemos para o nosso dia e agora nós reconhecemos quem nós somos. A Sua querida noiva. Enquanto as águias se reuniam, nós reconsagramos a nossa vida novamente a Ele e lhe dissemos de coração, Eu sou o Teu Senhor. Eu próprio coloco-me sobre este altar tão consagrado quanto eu saiba como fazerme. Tire o mundo de mim, Senhor. Tire de mim as coisas que são perecíveis. Dê-me as coisas imperecíveis. A palavra de Deus. Que eu consiga viver esta palavra tão rigorosamente a ponto que a palavra esteja dentro de mim e eu na palavra. Conceda isso, Senhor. Que eu nunca me desvie dela. Que eu segure aquela espada do rei tão firmemente e agará-la tão perto. Conceda isto, Senhor. Esta é realmente a oração de todo o crente. Que nós nunca nos desviemos disso. Que nós nunca acrescentemos os nossos pensamentos ou as nossas ideias nisso, mas que permaneçamos com o caminho provido por Deus para o nosso dia. Esta mensagem Ele nos proveu tudo quanto nós necessitamos. Um cordeiro sacrificial, a coluna de fogo, um profeta, a voz de Deus na fita magnética. A mensagem desta hora correspondeu com tudo o que a Bíblia declarou. Tal como foi no monte da transfiguração naquele dia, quando eles foram comissionados a unicamente ouvir a Ele. Este é o nosso testemunho neste dia. Porque a noiva unicamente quer ouvir a Ele. Nós queremos ir distante do campo. Não importa o que nos custar, nós tomaremos a nossa cruz e a carregaremos todos os dias. Não importa o que as pessoas dizem a respeito de nós, nos entendam mal ou nos zombam. Nós queremos segui-lo fora do campo. Querida noiva, existe um único caminho seguro. Apertar o play e ouvir a Ele. O profeta disse que os homens podem ser verdadeiramente ungidos por Deus com uma revelação correta que vem de Deus e estar errados. Mas as fitas nunca podem estar erradas. Venham e sejam magnetizados a sua palavra conosco neste domingo às 14 horas em ponto, horário de Jeffersonville, enquanto nós vamos ir distante do campo do dia 19 de julho de 1964 à noite e ouvirmos a voz de Deus pregar a sua noiva, irmão Joseph Branham. Agora, as escrituras Hebreus, capítulo 13, versículo 10 e 14. Agora, nós leremos. nós temos um altar do qual eles não têm o direito de comer pois que servem no tabernáculo. Pois os corpos daqueles animais cujo sangue é levado ao santuário pelo sumo sacerdote pelo pecado são queimados fora do campo. Por isso, também, Jesus, a fim de santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. avancemos, pois, a ele fora do campo ao carregar o seu opróbio porque aqui nós não temos cidade permanente mas nós procuramos uma vindoura. O nosso próximo texto é Mateus capítulo 17, versículos 4 e 8. Então, respondeu Pedro e disse a Jesus, Senhor, é bom para nós estarmos aqui. Se Tu quiseres, façamos aqui três tabernáculos, um para Ti e o outro para Moisés e o outro para o Elias. Enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e eis que da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me compraso escutai-o. E os discípulos ao ouvindo-o caíram com o rosto inteira e tiveram muito medo. E ao chegar Jesus tocou-lhes e disse, levante-se e não tenham medo. E eles ao levantarem os olhos eles não viram a ninguém senão somente a Jesus. Isto conclui a carta que vem do Branham Tabernáculo e do irmão Joseph Branham. Que Deus vos abençoe e Shalom. Irmãos Joseph e William Branham. e o que o o